Como argumentar a pergunta, por que gastar bilhões para buscar vida em Marte ao invés de usar grana para cuidar da nossa aqui na Terra? Sempre escuto esse tipo de coisa. Mas o problema é que, eu vou deixar ele responder, mas eu fico indignado porque esse argumento serve para qualquer coisa. Por que você vai fazer tal coisa se precisa salvar a vida, né? Investir em satélite e internet se você pode construir hospital. Por que você vai fazer pizza se você pode fazer pão e matar fome de mais gente? Vai agora, eu estava indignado. Não, essa pergunta é uma pergunta que surge direto. O pessoal fica, ah não, por que a NASA está gastando lá 3 bilhões para ir procurar vida em Marte? E tem gente aqui na Terra passando fome pra caramba. Cara, existe um negócio que a gente chama spin-off. O que é o spin-off? O dia que o cara resolveu fazer esse garfo aqui, ele precisou, o design, ele precisou moldar esse plástico, moldar isso aqui. Tudo isso que ele aprendeu aqui, ele não aplicou só nesse garfo. Ele aplicou em milhares de coisas que a gente usa hoje. Quando o homem foi pra lua, os caras desenvolveram caneta esferográfica. É mesmo? É. Desenvolveram um monte de coisa, caneta que escrevia na, 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 porque a caneta tem que escrever assim. É. O cara tinha que escrever aqui. E não... Então, cara, teve muita coisa, relógio, tipo, de digital, essas coisas, entendeu? Travesseiro da NASA. Travesseiro da NASA e depois, isso aí. Ou seja, colocar um computador que antes ocupava uma sala dentro de uma nave. E por que que o cara fez isso? Porque hoje, cara, você tem o celular aí no seu bolso, entendeu? Porque se não fosse o cara lá atrás... E no caso da astronomia, eu falo o seguinte, cara, a câmera do celular é um sensor que a gente chama de CCD. Ele foi desenvolvido na astronomia. Ah, é? É, ele foi desenvolvido na astronomia, porque o sensor que vai... Não é qualquer câmera que vai no telescópio pra tirar foto. Os caras desenvolveram esse sensor chamado CCD pra fazer as imagens. Ele era grande e tal. O pessoal diminuiu ele e enfiou ele aonde? No seu bolso. Outra coisa, você vai sair da sua casa e vai pra tal lugar. Você vai lá no Waze da vida, você vai lá no Google Maps e você tá usando o quê? O satélite que a gente gastou bilhões pra colocar lá pra te ajudar, entendeu? Que na teoria não tá matando a fome. Não tá matando a fome, mas... Não, eu tô falando, ele não foi feito pra matar a fome. Mas aí, então, vamos pra parte da fome. É. Plantações hoje. Nenhuma plantação hoje sobrevive sem um sistema de satélite. Ah, é? As coletadeiras que rodam aí no Mato Grosso todo, todas elas são guiadas, todas elas são monitoradas por satélite. Porque se aquela coletadeira andar a cada dia 100 metros a mais, aquilo ali vai causar um prejuízo de não sei quanto. Entendeu? Então, os caras fazem o traçado do jeito que eles vão colher e tudo mais, é tudo calculado por satélite. Elas têm um sistema de GPS delas, é super preciso pra elas andarem daquele jeito. Minério de ferro, que é tirado lá de Carajás, por exemplo, aqueles caminhões todos, a movimentação deles é estudada por GPS pra você não perder. Porque se um caminhão daquele atrasa um pouquinho, o somatório de tudo isso vai dar muito problema lá na frente. Outra coisa, aonde plantar? Então, o cara tá falando de comida, eu vou falar de comida. Aonde você vai plantar o arroz? Você precisa do satélite, cara, porque é ele que vai indicar qual que é o melhor terreno pra você plantar. Aqui tem a que chove mais, a que chove menos, aqui a temperatura é tanta, a umidade do ar é tanto. O arroz só nasce numa determinada condição. Então, você precisa disso. Isso que eu tô falando, assim, específico de comida, que foi o que ele falou. Mas fora isso, tem os spin-offs que a gente fala, que é, por exemplo, cirurgia da catarata foi desenvolvida na estação espacial. Por quê? Porque a estação espacial, ela é um excelente laboratório, cara. Primeiro, ela tá fora da Terra, então tem vários efeitos que a gente tem aqui na Terra, no nosso laboratório, que a gente não tem lá. Magnetismo, radiações diferentes, variação de temperatura muito grande. Tem micro-organismos? Tem menos? Tem menos também, é um ambiente muito mais limpo e tal. Então, por exemplo, cirurgia de catarata é um negócio que foi desenvolvido dentro da estação espacial, que hoje, cara, salva muita gente por aí. É feita, né, é feita de graça aqui no Brasil pra milhares de pessoas. Então, o programa espacial, embora tenha coisas que possam parecer muito longe da nossa realidade, não é, cara. Tem muita coisa que a gente usa e a gente nem sabe, entendeu? É feita, né, é feita, né, é feita de graça, né, é feita, 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 né, é fe